Simbora rapaziada, seguinte família, vamos dar uma farmadinha aqui no porto, ver o que a gente encontra de bom aqui mano, ver se a gente sai da falência Chegou o play dali, provavelmente nasceu ai Esse hotel aqui é uma merda, velho É uma treta cabulosa, velho E doze O giri-poco veio de doze Então a gente já sobe segundo andar aqui ó Tomou uns tiros dos skerb, trouxa Bem pelada Tem um vindo lá do fundo, é ó Eu não vou deixar ele rir lá não cara Pensando bem Tá ali Tá ali Tá ali Tem um vindo Pega Tá ali Porra, tá ali Casi Tá ali Tá ali Pra 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 Bem provável ter outro cara aí, vamos loot ele rapidão aqui, não ta com nada não, vou usar SSK aqui, ela é boa para matar Skev, boa, que arma é Skev, falei, AKM, ta sentindo um pouco pesado a Sense, não sei o que é, tem dia que ta leve demais, tem dia que ta pesado, estranho, lá em cima é logo o cofre, ta sentindo um pouco pesado, estranho, não, opa, já passou por ele aqui velho, lá ele, porque está estranho, né? Caramba, o cara já lutou aqui, vazou brother, que cara filho da mãe, não viu quase nada, vai subir, e aí Acabou minha rua. Oh brother, você jogou bem. Ah ladrão, choquei. Oh cara, não achou nada velho. Vou ter que ir lá em baixo agora. Vai ficar muito longe. O FPS cai todinho do nada. Como é que é amigo? Três tiros no ouvido. E o brother não morre. Tem que ir reto aqui. Vamos ver se pegaram o cofre ali. Pegaram. Mataram o escreve aqui. Playzinho foi de lona. Falei de 4, hein? Não. Mas o fone já... Que merda é essa velho? Pega a porra. Vou nem passar ai, ia pegar. Ah velho, qual foi? 600 escreve aqui. Não tem um passo mais perto. Fica ai que eu não vou atracando direto no escreve. Não tem um passo mais perto. Fica ai que eu não vou atracando direto no escreve. OK. Está no baixo doido. Tá no baixo doido, não? Boa sorte. Boa sorte para vocês irmãos. O pai já está aqui. Fica ai. Tem play aqui. no chão os caras vão encher meu saco aqui cara eu acho que tem um play aí o que é o que é o que eu acho que é isso aqui eita caramba que susto velho Caramba velho, o escape não dá espaço não O inimigo está perdido na porta O que eu mais quero Capacete 4 Vamos lá Todo o tempo do mundo para vocês Ele fica no X, nós também Peguei um Não sei se os outros estão também Mais um Para brincar Tem mais um aqui Tem uma aqui que está ferrada Eita Travou tudo para mim Eita 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 Está embaixo Acabou que está no primeiro andar Meu jovem Tem um cara silenciado A ilha Puxou granada Tem um baita Puxou E aí 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 Caramba não acredito vei E aí que merda que eu fiz E aí E aí E aí E aí Vá fora e faça isso! 3 minutos. Tem que matar logo ele. E esse aqui de cima. Acabou a munição, munição PP. Vamos nessa. Vamos lá. 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 Eu vou acarar esse zeno aqui Fica dando umas travadas, do nada Vai entender Tranquilão Bora É isso parceiro Deixa aquele like e se inscreve Valeu rapaziada Tamo junto É nóis